É mais uma do Wesley JF E aê DJ Betinho Macha que é subida, hein fi Uma morena na garupa Tô de buchuda Miu e do que cilindrada Pote no pote estralando Sem capacete Acelera na quebrada Uma dose de green label Daquele jeito Pico não entende nada Vejo os maloca brindando Comemorando Felicidade que exala Avisa-la que eu voltei Mas dessa vez Eu tô vindo firme e forte Hoje eu tô preparado E pros emocionado Mas vai sacar no bigode Comprei de antigamente Lá da tripeira Quem que me virou as costas Hoje tá vindo sorrindo Todos se abrindo Porque eu tô com as perigosas Uma morena na garupa Tô de buchuda Miu e do que cilindrada Pote no pote estralando Sem capacete Acelera na quebrada Uma dose de green label Daquele jeito Pico não entende nada Vejo os maloca brindando Comemorando Felicidade que exala Vejo os maloca brindando Comemorando Felicidade que exala Vejo os maloca brindando Comemorando Felicidade que exala Felicidade que exala Vejo os maloca brindando Comemorando Felicidade que exala Vejo os maloca brindando Comemorando Felicidade que exala Vejo os maloca brindando Comemorando Felicidade que exala E aí Godó Explode Funk E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal